Olá, você que me escuta nesta tarde, manhã, noite, onde quer que você esteja, aqui quem fala é o pastor Michel Silva dos Santos, da igreja Nova Vida Ministério Fé, aqui em Sete Lagoas, no bairro Santo Antônio. Eu quero trazer uma palavra de Deus hoje ao seu coração, uma palavra que eu tenho certeza que vai te ajudar nesses momentos que nós temos passado, em todos os âmbitos, seja em família, seja no ministério, seja no dia a dia, portas fechadas no emprego, tudo que nós venhamos a lutar nessas vidas, nós queremos ensinar hoje com a palavra de Deus, aprendendo com um homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi e a mais conhecida é aquela que ele teve que enfrentar o gigante Golias. E nós sabemos também que no final desta jornada, desta batalha, Davi, ele saiu vencedor. E na Bíblia, quando nós lemos ela lá no livro de 2 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 ao 49, nós sabemos que o povo de Deus, Israel, tinham os inimigos chamados os filisteus. E esses inimigos, naquela época, eles tinham um gigante, um homem treinado desde a sua infância a ser um grande guerreiro, um grande batalhador e lutador. E ele confrontava diariamente o povo de Israel. Só que Israel tinha um jovem, um pastor de ovelhas, assim como diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Salmo é dele, de Davi. E esse pastor pequeno, mas porém cheio da vida de Deus, cheio da presença de Deus e cheio de fé no Deus que ele servia. Ele sabia que ele poderia vencer qualquer batalha se ele fosse em nome do seu Deus, porque Deus os escolhera, assim como Deus me escolheu, assim como Deus escolheu você, a sua vida, a sua família. E os dias de hoje não tem sido diferente para você que me ouve. Assim como o povo de Israel e assim como o Davi, problemas gigantes vêm nos afrontar todos os dias das nossas vidas. Como diz aí um velho ditado, todos os dias hoje nós temos que matar um leão por dia. Mas eu quero que você venha aprender hoje com essa palavra. Você venha aprender características de um vencedor. E assim como o Davi venceu essa batalha, assim como o Davi venceu o gigante Golias, eu quero te dizer e te ensinar que se você for como ele, você vai vencer. Primeira coisa que nós vamos aprender com o Davi, que você tem que aprender nessa sua caminhada a partir de hoje. Davi não olhou o tamanho do seu gigante. Davi não olhou o tamanho do seu problema. Eu quero te dizer que você pode estar passando por qualquer que seja, independente do tamanho do problema. Saiba que ele não é maior do que Deus. Ele não é maior do que o nosso Jesus amado. Esse Jesus que morreu na cruz para nos garantir a vitória. Assim como a palavra de Deus diz que nós somos mais, muito mais do que vencedores. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi, quando esse gigante filisteu veio confrontar o povo de Israel, todos os israelitas temeram, ficaram com medo. Mas Davi se dispôs a ir para a peleja. Eu quero te dizer, vá em busca dos seus sonhos, objetivos e creia que você vai sair vencedor. A própria palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim o espírito de ousadia. Nós temos o Espírito Santo e é ele quem nos garante a vitória em nome de Jesus. Terceira coisa que nós aprendemos com Davi também, ninguém acreditava em Davi. O próprio rei de Israel naquela época, Saul, ele quis colocar em Davi as suas próprias armaduras para que Davi fosse pelejar contra os gigantes. Mas Davi disse que não, ele não conseguia nem andar com aquela armadura porque ele era muito pequenino. Mas ele tinha a sua fé, ele sabia que por menor que era o tamanho dele fisicamente, o Deus a quem ele servia era maior do que qualquer gigante. E nesta batalha o gigante, ao ver Davi, desprezou e o amaldiçoou em nome dos seus deuses, dizendo que Davi ia ser aquele dia derrotado, que ele ia despedaçar o pequenino Davi. E eu quero te dizer também, que por mais que as pessoas dizem que você não tem forças, que você tem que ter armadura, você tem que ouvir fulano ou ciclano, acredite nos seus sonhos, acredite nos seus projetos e acredite no Deus que você serve e que eu sirvo, porque ele é quem vai te fazer vencer. E eu quero te dizer, e assim como o gigante Golias amaldiçoou, toda palavra negativa contra a sua vida, em nome de Jesus, não vai chegar na sua casa, não vai chegar nos seus sonhos, não vai chegar na sua família, porque maior é Deus, maior é aquele que nos guarda do que qualquer maldição, do que qualquer trabalho, do que qualquer palavra negativa contra a minha e a sua vida. Agora, creia que assim como Davi, você vai, em nome de Deus, vencer todos os problemas, todas as batalhas e todos os gigantes que venham te afrontar. Aprendemos com Davi também, que ele sabia que no final a vitória já era garantida. Davi, ele usou uma pequenina pedra para derrotar o grande gigante Golias. E eu quero te dizer, por mais que você se sinta fraco, desanimado, você tem essa pequena pedra, ela se chama fé. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Creia que o seu milagre vai chegar. A porta que você tanto tem buscado, ela será aberta em nome de Jesus. A cura física dessa enfermidade que você busca por você ou um ente querido, você vai alcançar porque Deus é maior do que qualquer palavra maldita, do que qualquer gigante, do que qualquer problema grande. Você vai vencer através dessa pequenina palavra chamada fé. Assim como Davi derrubou esse gigante Golias com uma pequena pedra, você vai vencer. A palavra de Deus também diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que você está fazendo agora, neste momento. Você está ouvindo e a sua fé dentro de você está crescendo. E você sabe que Deus está falando diretamente ao seu coração. E você vai sair vitorioso, você vai sair vitoriosa. Porque assim como Jesus disse, Não foi vós quem me escolheste, mas fui eu quem escolhi a vós. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem quis te colocar nessa família. Foi Deus quem te colocou nesse ministério. Foi Deus quem fez você agora estar dando atenção a esse áudio. Está ouvindo esse CD ou esse áudio pelo rede social WhatsApp, Facebook. Ou qualquer que seja o meio de comunicação. Eu quero te dizer que assim como Davi venceu, você vai vencer. E assim como ele era simplesmente um pastor pequenino de ovelhas. Hoje ninguém pode dar nada para você. Seja no seu emprego, ou seja porque você não trabalha, por enquanto. Mas eu profetizo em nome de Jesus que as portas vão se abrir. Seja na sua família. Seja que você seja o pequenino último, assim como Davi era. Mas a palavra também de Deus diz lá no livro de Samuel. Que Deus não olha como o homem vê. Hoje em dia tudo é status. Tudo é o que o olho vê. Mas Deus ele olha segundo o coração. E Deus sabe que você nasceu para vencer. Deus sabe que desde o dia que você nasceu, você tem enfrentado grandíssimas e gigantes batalhas. Assim como era gigante. O Golias que vinha enfrentar o povo de Deus, o povo de Israel. Mas Deus se separou. Deus te escolheu para si como Davi. Um grande vencedor. E você vai alcançar. Você vai vencer. Você vai chegar em lugares altos pela misericórdia de Deus. Porque a vitória já foi nos garantida ali na cruz. Quando Jesus morreu por mim e por você. E você é mais. Muito mais do que vencedor e vencedora. Creia neste áudio. Creia nesta palavra vindo direta de Deus. Do coração de Deus para a sua vida nesse dia. E que Deus vai te fazer chegar sim. E você vai alcançar o reino. Assim como Davi foi o homem que reinou em Israel 40 anos aproximadamente. E foi o homem segundo o coração de Deus. O homem que errava sim. Que pecava sim. Mas se arrependia. Que levantava, sacudia a poeira e dava a volta por cima. Que aprendia com seus erros. E que sempre pedia a Deus não afaste de mim o teu espírito. E Davi teve um reino muito sólido. E após ele ele teve o filho mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus. Salomão. Que consequentemente herdou o reino também. Eu profetizo sobre a sua vida. Sobre a sua família. Que além de você vencer os seus familiares. Os seus filhos. O seu marido. A sua esposa. O seu pai. A sua mãe. Eles vão alcançar também as vitórias do Senhor Jesus. Porque é o Deus que nós servimos quem nos garante. A vida nova. Uma nova vida cheia de vitórias. Fique com esta palavra. E eu quero declarar a bênção do Senhor agora com uma oração. Se você puder parar o que você está fazendo. Receba esta oração agora. Eu vou colocar diante de ti os seus sonhos. Seus projetos. Os seus problemas. E você vai saber. E você vai crer. E você vai ter respostas que Deus é contigo. Porque foi Deus quem fez esta palavra. Chegou a você neste momento. Senhor eu coloco diante de ti o nosso querido ouvinte. A nossa querida amiga. O amigo. Nosso irmão. Esse jovem. Essa mulher. Deus. Assim como o Senhor foi com Davi. Ser com ele. Ser com ela. Dar a vitória. Visita agora Senhor Jesus. Esta casa. Abre as portas que precisam ser abertas Deus. Tu és Deus de milagres. Tu és Deus que faz a obra por completo Senhor. E nós sabemos que se estamos vivos até hoje. É porque o Senhor ainda não terminou a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Deus. Abençoa. Visita. E dá a vitória. Assim como o Senhor deu a Davi. E fez alcançar o reino. Faz-nos Deus. Vencer os gigantes. E dá-nos essas características de um grande vencedor. Em nome de Jesus eu oro. E profetizo a vitória do Senhor em sua vida. Meu irmão. Minha irmã. Meu amigo. Minha amiga. Você que é simpatizante dessa nossa fé. Ou você que por acaso. Mas através de Deus. Alcançou esse áudio. Eu sou o pastor Michel Silva dos Santos. Pastoreio ali a igreja Nova Vida Ministério Fé. Assim como o Davi tinha essa pequena fé. Essa pequena pedra chamada fé. É ali o nome da nossa igreja. Estamos localizados ali no bairro Santo Antônio. Na rua Doutor Luciano Soares Santana. 1291A. Eu atendo também pelo WhatsApp de número 319-9515-6996. Pode me enviar o seu pedido de oração. Pode me enviar a sua vontade de que vamos lá na sua casa ungir, orar. Levar uma palavra ao seu familiar. Nós estamos dispostos. Porque foi para isso que Deus nos escolheu. E estamos também com a porta da nossa igreja e do nosso ministério aberto. Venha nos fazer uma visita. Nós vamos receber você com a maior alegria do mundo. Nós sabemos que Deus tem uma grande obra na sua vida. Pode ter certeza que Deus tem sim. Uma grande obra na sua vida. E você vai ser vencedor. Se você seguir esses conselhos dessa palavra que você ouviu hoje. Siga essas características desse vencedor. Nós esperamos a sua visita. Que as bênçãos de Deus te enriquecem e não acrescentadores te alcancem. Onde quer que você esteja. Seja abençoado e cheio de luz. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe.